O corpo de Paulinho Faria chegou por volta de 10 horas da manhã em Parintins. Amigos, fãs e familiares expressaram a dor pela perda do ícone do festival folclórico. Paulinho é o maior apresentador da história do Garantido e foi reverenciado pelo Bombar Vermelho e Branco. O cortejo do Garotinho de Ouro foi seguido por milhares de pessoas. Na cidade de Garantido, aconteceram as últimas homenagens. Paulo representa a paixão por esse boi, o amor por esse boi. Foi a vida dele, foi isso, foi o Boi Garantido. É um inventor de tantas expressões que a gente vai, mas vão ficar no Boi Garantido. E é isso, dói a ausência dele, mas dói mais. E a gente não poder fazer a homenagem que ele realmente merece que seja feita. É o povo que não está aqui porque não pode. Muita gente lá fora que vai passar aqui às pressas, que queria estar aqui, tocar esse caixão, não pode. É a batucada que queria estar inteira aqui, não pode estar. É o Davi que queria viajar para cá, não pode vir. Entende? Mas é isso, Paulo está na nossa memória, Paulo não morreu, Paulo é imortal. Está no coração do povo. O apresentador Israel Paulain também esteve presente na despedida do ídolo. Paulinho é o meu mestre, Paulinho é o meu ídolo. E a perda desse mestre é muito dolorosa para mim, como torcedor apaixonado do Garantido, que sempre fui e sempre serei. Ao mesmo tempo, eu me sinto honrado de ter continuado o legado que ele deixou. De 2002 para cá, seguindo com amor, com dedicação, entrega de corpo e alma e fidelidade ao nosso Garantido. Isso sempre ele terá de mim, como ele fez aqui na terra. E o Paulinho, como sempre falo, ele está vivo no meu coração para sempre. Eternamente, o meu ídolo, o meu mestre, Paulinho Faria. Agora as cores dos bombais de Parintim se vestem de luto para a despedida de uma pessoa que marcou a história do festival e acendeu a chama da rivalidade entre os bois. No curral Zeca Chibelão, no centro da cidade, E o Goi Caprichoso também prestou as últimas homenagens ao garotinho de ouro do festival. Segundo Edmundo Oran, Paulinho Faria sempre será uma referência na carreira dele. Nas poucas vezes que nós conversamos, a gente pôde perceber o carinho, o respeito que ele sempre tinha com cada um, seja caprichoso. E sempre que a gente conversava, ele sempre dizia, Edmundo, respeita a galera. Não vá fazer aquela rivalidade, como eu posso dizer, que vai ofender o outro torcedor. Sempre seja uma rivalidade sadia, uma rivalidade amiga. Paulinho Faria, assim como o Arlindo, revolucionou também o item de número um. E hoje o Parintim chora a perda de mais um ídolo do festival folclórico de Parintim, infelizmente. A dor da perda de Paulinho precede a disputa na Arena do Bombódromo, onde travou grandes embates e contribuiu no agradecimento da festa do Boi. Paulinho Faria se eterniza como uma das grandes personalidades desse festival, que hoje o mundo todo conhece. A história do Paulinho faz parte da história desse festival. E muito Parintim, muito garantido, muito festival deve a ele.